Caralhinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Lidia Mendes, essa aqui é a Raquel Sena E estamos aqui na Fazendinha Mendes Esse é o horário agora, vamos chamar as vacas, a Rebeca já tá pegando ali a ração Né? Agora eu vou chamar elas Mó 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 Bora Tem que chamar Fala mais alto um pouco aí, vai Raquel Mó Vai chamar pra ali ó Mó 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 Entra Raquel Mó 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 Mãe 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 Não joga tudo Mãe 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 Gente, no momento ela tá ali, né? Tá bem ali, ela tá bem escondidinha Mãe 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 O que é você? Olha O povo trouxe uma notícia também que é sua mãe merece mais carinho O que você deve fazer Aaaaaaaaaaaaa É meu filho primeiro Meu Deus Escanou Peguei 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 Mas, gente, temos também galinhas ali, ó. Galinha. E um galo ali. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha os galas aí, ó. Os galinhas. Tudo bonito, tudo gordinho. Gordinho, ó. Só o pavio. Mas, gente, além dessas galinhas, temos outras galinhas. Ah, gente, falando nisso, temos aqui a dona Clarice também. E a dona Jamília ali atrás. Agora, gente, voltando ao assunto, vamos lá pro outro galinheiro. Vamos lá. Vamos lá. Corre, por favor. Tem um jeito mais fácil, mas bora por aqui que é melhor mostrar o resto. É o Beto lá da esquina, né? Essa aqui, esse aqui é o nosso outro galinheiro. Essas galinhas tão... Tudo gordinhas, né? Fortes. Né, minhas fias? Agora, gente, saindo dos animais. Mas vamos continuar assim. Aqui um... Agora aqui um alô aí pro irmão Diego, né? Ele tá se recuperando. Já tô com saudade aqui. Seus porquinhos também estão. Tô te esperando aqui. Agora, gente, vamos prosseguindo. E moçar os pés. Gente, a Lídia já foi ali rapidinho, já volta. Enquanto isso, eu vou mostrar a saizeira. Num evento, em agosto, vai tá cheio. Espero que sim, né? Vai tá sendo, minha filha. É. Tô tudo verde ainda, mas... Dá pro gasto. Pô, tu vai safar mais também, né? É. Ó, o pé de limão, isso aqui. Né, Raquel? Oi? Esse pé de limão aqui vai dar muito limão, né? No dia de evento. Poder pra não azedar a boca também. Comer um pedacinho. Verdade. Gente, quem já comeu limão? Eu já. Mentira. Aqui é a pé de limão também. E essas galinhas.